O Guangzhou Evergrande anunciou a contratação do brasileiro por seis meses. O salário do jogador pode chegar a 3 milhões de reais por mês. Depois de disputar a Copa América com a seleção, Robinho deixou o Santos há duas semanas. Agora, será comandado por Luiz Felipe Scolari e terá a companhia de outros cinco brasileiros, entre eles o ex-corintiano Paulinho e Ricardo Goulart, ex-cruzeiro.